Angélica, a gente tá vendo toda essa comoção, essa manifestação pública sobre a morte da rainha, ela que é chefe de estado em pelo menos 15 países, ou seja, além da figura de monarca para os britânicos, ela tem um outro status também. E agora Charles III vai ser o novo rei dessas localidades, também chefe de estado e com relações entre vários países. Como é que fica agora essa relação com os demais países, com o novo rei? A rainha Elizabeth, que sempre foi tida ali como uma pessoa firme, mais conciliadora, uma pessoa amistosa, de boa conversa e interlocução com todos os seus pares ali, não pares porque não tem muitos reis no mundo, mas com outros chefes de estado. Como que fica agora essa transição na sua visão, Angélica? Sim, com certeza esse acho que é um dos grandes desafios que o atual agora rei Charles III tem à frente, que é tentar dar continuidade, manter essa unidade, que foi o que a rainha Elizabeth sempre foi como um símbolo, não só para o próprio Reino Unido, mas para todas essas outras nações das quais ela também é monarca. Então, como o próprio Renato estava comentando anteriormente, boa parte da população, e não só do Reino Unido, mas também de todas essas outras nações, tem a imagem da rainha Elizabeth II como a monarca mais longeva na história do Reino Unido. Então, são gerações e gerações que não viram nenhum outro rei. Então, o príncipe atual rei, desculpa, o rei Charles, ele precisa agora, então, construir também esses laços mais próximos. Eu acredito que provavelmente ele deve realizar visitas a várias dessas nações, passado o período de luto oficial, porque a gente sabe que a monarquia vai ser colocada à prova durante esse reinado do Charles III. A rainha Elizabeth, com certeza, teve um papel fundamental na manutenção da continuidade da monarquia e passaram uma imagem realmente de maior coesão e de um posicionamento bem coeso da monarquia dentro do Reino Unido. Mas a gente já viu que uma dessas nações da qual a rainha era monarca, Barbados, realizou um referendo no final do ano passado, em novembro do ano passado, e deixou de ter, então, a rainha Elizabeth II como a sua monarca, passando a ser um país presidencialista. Então, o que a gente pode observar são movimentos similares surgindo em outras nações também, agora com o falecimento da rainha Elizabeth, até como uma possibilidade de um encerramento de um ciclo nesse momento. E aí Obrigado.